Música Muitas pessoas vão às academias para perder peso ou ganhar massa muscular. Afinal, quem não quer ter o corpo em boa forma? Música No entanto, para ficar com o corpo em dia, não basta apenas fazer os exercícios físicos. A alimentação também é muito importante. Pensando nisso, essas duas amigas apostaram em um negócio diferente. Elas montaram uma lanchonete dentro de uma academia. Na verdade, foi uma proposta do dono da academia, porque ele havia interesse de ter uma cantina, um café voltado para os alunos com alimentação saudável. Só que ele não tinha condições de construir e tocar. Como eu tenho uma amiga de anos, a gente já queria ter uma empresa junto, já procurava isso. Essa proposta veio na hora certa. Então a gente aceitou, fez esse contrato com ele e a gente abriu esse café saudável dentro da academia dele. E aqui, tudo é pensado para aqueles que decidem fazer o lanchinho durante o treino. O sanduíche é natural, feito com pão integral, peito de peru, queijo e bastante salada. O bolo também é especial. Ele não tem adição de ovos nem de trigo. A massa é feita a partir de um suplemento de proteína. Até mesmo esse shake de leite e banana tem o suplemento na receita. A gente tem aquelas comidas saudáveis, que são sem o sódio, com bastante proteína. E a gente faz bastante shake de whey, bolo de whey. Uma comida saudável, mas que a pessoa possa se alimentar, treinar e não ficar estufado, com sensação cheia, de barriga cheia. Além dos lanches, aqui são oferecidas refeições especiais. Esta é feita com legumes e frango e não tem adição de sal. As porções de 300 gramas são pré-cozidas a vapor e basta 6 minutos no micro-ondas para o alimento ficar pronto. O benefício é que ela tem um valor de proteína muito grande e com baixo sódio, que o sódio ele não faz bem, né? Ele retém líquido, acaba a pessoa inchando. Tertes e Tainá oferecem em média 40 receitas na lanchonete. Os produtos são escolhidos através da opinião e dos pedidos dos clientes. Tem alunos que estão acostumados com essa dieta saudável, mas sempre dentro de casa. Tanto que eles passaram, teve aluno que passou receita para a gente, dicas de onde encontrar uma comida melhor para a gente contratar e estar tendo aqui para revender. Então foi isso, foi uma junção do dono da academia, nossa vontade e os alunos principalmente. Anderson foi campeão brasileiro de handball no ano passado. O atleta sabe a importância de conciliar a alimentação saudável à prática de esportes. Ter uma lanchonete dentro da academia facilita a rotina do profissional. É uma combinação perfeita, nada melhor do que ter um lugar que você vá treinar e que você possa também se alimentar. Ainda mais o Sancafé, que é uma lanchonete que funciona com alimentação natural, alimentação saudável. Então para quem quer um resultado excelente, uma lanchonete desse poste dentro da academia é sensacional. E quem não é profissional, mas gosta de manter o corpo em forma, tem um incentivo a mais para não sair da dieta. Você se desgasta muito fazendo exercício físico e você tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Eu acho que ajuda e melhora e traz um resultado melhor até para o seu treino. Quando você acaba de fazer essa atividade física, o seu corpo precisa dos nutrientes. E na academia, quando tem uma lanchonete, ela é uma lanchonete específica. Ou seja, ela fornece os nutrientes excessais para a gente fazer sua manutenção. A prática de esportes e alimentação irregulares podem trazer danos à saúde. Nosso trabalho, igual eu te falei, 30% só de responsabilidade, os outros 70% é a dieta mesmo. Se uma pessoa vem e faz atividade física, ótimo, ela está fazendo atividade física. Mas se ela realmente quer um resultado melhor, se ela quer mudar na balança o peso, se ela quer colocar uma calça com um número menor, se ele quer entrar numa camiseta menorzinha, vai ter que fazer dieta. Só o treinamento em si, ele não vai contemplar todas essas qualidades que ele está querendo ter. Então, um trabalho aliado com a parte nutricional e de suma importância.